Olá seres humanos, meu nome é Link, Sama Link pra vocês. Bom, esses dias eu fiz uma viagem com a minha família, uma viagem para Paris. Mentira, a gente só foi almoçar na casa de um amigo que mora na cidade vizinha. Enfim, nessa longa viagem de aproximadamente 20 minutos, eu fiquei pensando um pouco sobre a minha infância. E em todos os jogos que eu joguei, como a maioria de vocês devem saber, eu nunca tive console nem PC. Mas na minha infância, eu sempre ia em uma locadora perto da casa dos meus avós. E lá tinha um Playstation 1 e um Playstation 2. E como eu não tenho nenhum preconceito, eu escolhi jogar o Playstation 1, porque ele é da cor branca. KKK, tutorial de como ser cancelado em apenas 2 minutos. Enfim, eu ia jogar nesse console, só que já estava bem tarde. E os meus pais me obrigaram a ir embora. Eu nem sequer tinha ligado o videogame, mano. E eu lembro que eu tinha chorado muito, mas eu não lembro o que aconteceu depois. Talvez eu tenha apanhado tanto quando cheguei em casa, que perdi minha memória. Enfim, no dia seguinte eu voltei pra locadora, só que todos os videogames já estavam ocupados. Mas quando eu ia saindo, teve uma pessoa perto da entrada que tinha parado de jogar. Ela tava jogando no Playstation 2. Então eu juntei todas as minhas forças pra vencer meu preconceito. O que não foi tão ruim, porque os controles de Playstation 1 da locadora nem sequer tinham analógicos. Então eu comecei a jogar no PS2, e acabei jogando o mesmo game que o cara tava jogando. Quando se fala nos jogos de PS2, muitos de vocês podem sugerir o GTA São Andreas, Black, e Shadow Wolf de Colossus. Mas o jogo que eu joguei não foi nenhum desses. Ele é o jogo de PS2, que tem a maior nota no Metacritic. Ele foi muito importante, porque revolucionou a franquia. E foi um dos jogos mais importantes feitos pela saudosa Rockstar Games. E esse jogo é o GTA 3. Pois é, o primeiro jogo que eu joguei foi o GTA 3. E nesse vídeo eu vou fazer algumas missões. E se vocês gostarem do vídeo, eu posso até fazer uma série dele. Já que eu não sei quando vou voltar com a série de Zelda. Então bora lá. Mas antes eu preciso, dar um breve contexto da história. A gente tá assaltando um banco com um homem e uma mulher. Daí chega o motorista, só que a mulher trai a gente. Ela mata o homem e nos dá um tiro na garganta. E por causa desse tiro o nosso protagonista não consegue falar. Daí quando a gente tava indo pra cadeia. Alguns bandidos libertam a gente. Só que nós estávamos em uma ponte, e ela acaba explodindo. É hora de dormir. Beleza, agora vai ter essa pequena cena. Aí a gente toma o controle do personagem. Mas antes eu quero ver como tá a ponte. Mas deixa eu descansar primeiro. Eu já corri por 10 segundos. Isso já é muito para o meu corpo sedentário. Caraca, mano, olha só como tá a ponte. Mas tem uma cidade ali. Será que dá pra chegar lá? Não sei. Meu Deus, eu achava que ia morrer. E ali tem um barco, mano. Vou nadar até lá para pegar ele. Oxi, oxi, como assim? Na moral, eu nem sabia que a gente não podia nadar. Eu achava que isso só acontecia no GTA Vice City. Mas enfim, a gente tem que ir até aquele lugar. E chegando aqui, o jogo mostra a nossa casa. Meu Deus, que coisa de pobre, mano. Daí a gente troca de roupa. E vem até esse ponto aqui. Aí, mudinho. Pega uma moça de família lá no hospital pra mim. Senão eu vou castrar você. Beleza, eu vou cuidar muito bem dela. Ela tá bem aqui no hospital. Uma moça de família em um hospital, mano. Não parece que algo muito bom aconteceu com ela. Olá, eu sou o Misty. Cala a boca, eu não perguntei. Agora é só trazer ela aqui. E a gente ainda ganha 1.500 só pra fazer isso. Bora fazer outra missão. Aí, mudinho. Leia essa carta em voz alta. Beleza, o jogo vai nos dar esse pedaço de pau aqui. Olha só como ele é grande. Oxi, o cara tá ouvindo o K-pop, mano. Mas relaxa que eu tenho a solução pra isso. Problema resolvido com sucesso. Agora é só vir até esse ponto. E a gente tem que dar um sumiço naquele homem. Então vou lascar o para-choque do carro nele. Eu estou bem. Deixa eu ver se ele ainda tá vivo. Acho que não. Beleza, agora a gente pega esse carro. E tem que levar ele nesse lugar. Daí a gente entra pra mudar a cor do carro. E custa mil dólares pra trocar de cor. Meu Deus, que caristia. Nos outros GPA só custa 100, mano. Enfim, depois de pintar a gente leva ele até essa garagem. E guarda o carro com todo cuidado. Agora é só sair dela. Pra concluir a missão. Aí, taxista. Me leve para a próxima missão. Ah, deixa que eu mesmo me levo. Eita, mano. Dá pra fazer missão de taxista. Então vou fazer ela. Bora, bora. Entra no carro. Beleza, é só deixar esse cara aqui. Bora, bora. Entra no carro. Ele quer ir pra esse lugar com nome suspeito. Mas isso não importa. Vou levar ele com todo cuidado. Afinal, agora eu sou um trabalhador. Na moral, mano. Me arrependi de falsificar a carteira de motorista. Ei, meu senhor. É melhor sair de perto desse carro. Senão ele vai. Caracalho, tem um carro da polícia. Vou roubar ele pra fazer a missão de vigilante. Oximas, como assim? Na moral, vai tomar no orifício, mano. Eu só queria roubar a viatura e o policial me prendeu. Isso já é abuso de autoridade. Boa noite, mano. Bora, passa o carro. Perdeu, perdeu. Vamos fazer outra missão. Aí, mudinho. Já que você está aqui, leva a Misty pra visitar um amigo. Mas se ele der em cima dela, enfia uma chave de fenda na cratera dele. Mas pra que tanta violência, cara? Enfim, bora pegar a moça de família. Ela tá bem aqui. Entra logo o seu rabo de saia. Beleza, é só trazer ela pra esse lugar. Ah, meu mecânico favorito, você está aqui. Tu vai me mostrar a sua enorme chave de fenda hoje. Claro que sim, minha linda. Vou até aproveitar e te mostrar a minha gola alta. E você aí, também quer ver ela. Saí, fora, mano. Eu sou hétero. Ada foi mal, então vamos fazer assim. Eu não vou mais dar em cima de você. E você não fala pro cafetão que eu mostrei a minha chave de fenda pra mina dele. Beleza, pode ser. Vai buzinar pra sua mãe. Aproveita e sai logo desse carro. Beleza, eu vou fazer mais uma vez a missão de táxi. E até que tava bem fácil, mano. Consegui entregar 15 passageiros. E eu só parei porque já tava ficando chato. Mas pelo menos eu consegui mais de 23 mil. Bora mais uma missão. Toque, toque. Fala português, seu alienígena fela de uma crocodila. Beleza, a loja de armas foi liberada. Bora lá alugar uma pistola de água. Oxi, como assim? Eu não consigo pegar elas a... Então vim aqui à toa, mano. Na moral, que raiva, véi. Vou descontar minha frustração nesse. Baitola. Acho que eu tenho que dar um fim nesses dois. Bora, bora, abra a porta. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Volta aqui, seus jogadores de low. Beleza, eles saíram do carro. Na moral, é sério que eles estão armados. Eita, minha vida, mano. Corre, corre. Já sei. Vou pegar esse carro e atropelar eles. Cacaca, eu sou um gênio humano. Cheiro para a choque desse carro. E você também. Bora mais uma. Qual foi, cara? Quer brigar? Aí, seu broxa. Tem uns marmanjos querendo fazer uma festinha de criança na loja de sapato. Então vai pegar umas moças de família para brincar com eles. E vocês nem me chamaram, né? Beleza, então. Vamos logo pegar essas moças de família e é só trazer elas pra esse lugar. E aqui tem mais uma. Na moral, essa missão é muito fácil. Meu Deus, entra logo nesse carro. Eita, mano, eu vou perder a missão. Se eu soubesse que era assim, eu tinha levado só uma mulher. Eita, mano, eu reconheço esse lugar. Se eu não me engano, é aqui que tem um dos carros mais rápidos do jogo. Que é esse aqui, ó. Mas ele não parece ser rápido. Bora testar. Ele. Pois é, até que não é tão ruim. Pois é, galera. O vídeo foi esse. Obrigado por assistir. Comenta aí se você quer que eu faça uma série desse jogo. E se você gostou do vídeo, então deixa o like, beleza, mano? E também compartilha o vídeo com algum amigo. Porque isso ajuda o canal a crescer. E por último, eu só queria dar um aviso. Tem algumas pessoas copiando o meu servidor no Discord. Então toma cuidado. Eu já tirei todos os links do meu servidor dos meus vídeos. Então se você receber o link do meu servidor, ele não é o verdadeiro, beleza, mano? Eu tô resolvendo alguns problemas nele. Quando eu resolver, eu vou liberar o link de novo, beleza? Bom, esse foi o vídeo. Até a próxima. Tchau.